Hoje eu vou te ensinar a fazer essa beleza de milkshake low carb cetogênico que é super gostoso, super refrescante e fica sinceramente muito bom até muito melhor do que a receita original. Eu sou o Rony, um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho e todas as semanas a gente traz para você algum vídeo de receita ou informativo com o Guilherme. E se você quer essas dicas diariamente sobre jejum, dieta low carb cetogênica, nossas estratégias pessoais e as estratégias de nossos alunos e leitores então acompanha a gente no Instagram também, arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso. Tendo dito isso, dado esse recado, espero que você nos siga lá, então vamos para a receita. Então vamos fazer o nosso milkshake low carb cetogênico. O que a gente vai precisar? Vamos precisar de cerca de 150 ml de leite de coco, no caso esse leite de coco é caseiro, eu fiz e ensinei a fazer num outro vídeo que eu gravei com o Guilherme lá em 2018. Se você não for usar o leite de coco caseiro, você pode usar o leite de coco de garrafinha ou pode usar outro leite vegetal, como o leite de amêndoas, por exemplo. Eu particularmente acho o feito em casa muito mais gostoso que o leite de coco de mercado, mas tudo bem. Aí é que a gente vai utilizar o nosso sorvete de creme cetogênico que eu ensinei a fazer aqui no canal tem umas semanas. O link vai estar na descrição ou no card aqui no canto da tela. Olha aqui como ele ficou cremoso esse sorvete, isso que eu tirei do freezer agora, mas ó, ele enrola perfeitamente. A gente vai utilizar duas bolas dele. Se você estiver acostumado a fazer milkshake de outra receita, também fique à vontade para fazer do seu modo, viu? Com seus ingredientes. Esse aqui é bem simples, a parte mais difícil é realmente fazer o sorvete. É, você poderia colocar agora morangos ou framboesas ou amoras. Eu, no caso, comprei polpa de framboesa, tá? Aquelas congeladas, que é 100% framboesa. Vou pôr aqui 1 quarto do pacotinho. O pacote vem 100 gramas, então aí tem 25 gramas. E vamos misturar tudo agora. E um outro truque bacana é você utilizar o da Net Low Carb, que eu ensinei a fazer aqui no canal também faz pouco tempo. E o link vai estar na descrição ou no canto da tela, para enfeitar o copo. Essa parte é um pouquinho mais difícil, mas você pode passar, assim, um pouco do da Net nas bordas do copo. Mas seria melhor se você utilizasse, por exemplo, um saco de confeiteiro para fazer isso, ia ficar mais bonito. Mas vamos lá, vamos fazer uma graça aqui com esse da Net, para deixar tudo ainda mais gostoso. Se alguém tiver uma dica de como fazer isso melhor, deixa aí nos comentários. Vai ser um prazer aprender com vocês. E agora a gente serve o nosso milkshake de framboesa. Como você viu, a receita é muito simples. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o sorvete de creme, para o da Net Low Carb e também a receita do leite de coco caseiro, se você quiser fazer. Muitas outras receitas estão aqui no nosso livro físico 120 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso. Todas com foto, quantidade de carboidratos e o frete está grátis. Clica aqui no link da descrição. E falando em quantidade de carboidratos, eu vou deixar a quantidade de carboidratos dessa receita na descrição também. Então lê lá que tem bastantes informações importantes e legais. Todos os links úteis estão lá. Agora vamos para aquela hora dolorosa de provar essa magnífica receita. Ficou sinceramente sensacional. Essa quantidade de framboesa que eu coloquei pode ser pouca para algumas pessoas, pode ser suficiente para outras. Para mim foi suficiente porque dá para sentir o gosto do sorvete e dá para sentir o gosto da framboesa e dá para sentir o gosto do leite de coco também. Então ficou uma combinação perfeita. Se você só quiser sentir o gosto da framboesa, aí você coloca mais framboesa, que ele vai ficar mais forte e até mais vermelhinho do que o meu. Mas assim ficou simplesmente sensacional. Espero que você tenha gostado da receita. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram, arroba Sr. Tanquinho. Aqui do lado eu vou deixar o vídeo da receita do sorvete para você assistir, se você ainda não viu. E ali um tanquinho para você se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. A gente se fala num próximo vídeo. Um forte abraço!